É com muita alegria, sabe, que eu vejo isso daí. O meu pai, eu convivi muito pouco com ele, né, ele morreu, ele era muito jovem. E a gente ouve muitas histórias, muitas histórias dele, da quanto ele trabalhou no início da formação da cidade do Curuí, né. E eu tô muito feliz com isso, a gente fez essa viagem pra cá, hoje de manhã, justamente pra homenagear o Joaquim, nessa jornada dele aí, que eu acho que é muito legal mesmo. A gente precisa conhecer as nossas origens, né. Pra benizar o escritor Joaquim Veiga, ele conseguiu fazer uma compilação por intermédio de uma pesquisa séria, fundamentada e também da sua própria vivência, e da sua história de vida, trazer um resgate desde os tempos de Vila de Alcobaça. Fala sobre a Negra Filipa e o Mocambo com 300 escravos fugidos da região de Cametá, vindo parar até o nosso grande projeto, que é a implantação da usina hidrelétrica de Tucuruí, trazendo aspectos, inclusive, do dia a dia das pessoas, retratando apelidos, nomes de pessoas importantes daquela época. Fala sobre a história da Câmara, do Legislativo, do Executivo e do dia a dia de toda a população, incluindo repartimento. São mais de 800 fotografias em 500 páginas. Um alfarrabo e uma reunião, uma compilação da história tão importante pra Tucuruí. Estou lisonjado de poder ter feito parte desse evento. Primeiro, eu vejo como uma necessidade que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que é uma unidade orçamentária própria, presentei os estudantes de Tucuruí adquirindo e há legalidade para a realização desse processo, dentro do que prevê toda a série de licitações, etc. e tal, que adquira e coloque unidades nas aproximadamente 60 escolas que nós temos, aproximadamente 60 escolas que temos, bem como em todas as repartições, secretarias, etc. Nós precisamos resgatar a nossa identidade, saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos na condição de Tucuruíenses. Então, vou fazer uma proposição na Câmara, sugerindo, indicando ao prefeito que realize isso por meio da Secretaria. Foi muito importante o lançamento desse livro, nessa noite. E para Tucuruí, e sobretudo para os estudantes, como o vereador falou, seria importante se todas as escolas levassem para a sua biblioteca o livro que foi lançado hoje sobre Tucuruí, para que eles possam ter o conhecimento do que foi realidade, o crescimento da cidade de Tucuruí, ao Cobaça e, hoje, Tucuruí. Será muito importante se chegar realmente ao conhecimento de todos os alunos das escolas aqui em Tucuruí. Para mim, as pessoas mais importantes foram as raízes, as famílias Barrosas, que foram os primeiros habitantes de Tucuruí. E depois, no geral, o crescimento, o desenvolvimento de Tucuruí. Nós temos os gestores, os prefeitos, que passaram até a atual gestão. Hoje, por exemplo, nós temos, na área da educação, nós temos várias faculdades, inclusive a Gamaliel, que está aí formando pessoas para o mercado de trabalho. Então, tem fatos importantes dentro desse conteúdo aqui. Nós falamos da religiosidade, nós falamos da crendice, nós falamos de quando trouxeram a imagem da conceitão para cá. Nós falamos deste livro da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, fazendo missão em Tucuruí, Assembleia de Deus no Contexto Histórico de Tucuruí. Enfim, nós falamos de uma série de informações. Por isso que este livro possui 500 páginas, porque nós registramos minuciosamente todos os fatos de acontecimento de Alcobaça, até os nossos dias atuais, que representa o gestor desse município. Nós passamos um ano para a gente colocar ele na ordem. Nós temos a matéria, porque quando se escreve, você tira, você coloca. Nós passamos um ano escrevendo essa matéria para que nós pudéssemos fazer uma história assim na íntegra, uma sequência dos fatos e acontecimentos.